Andressa Suíta surge maravilhosa durante o evento em São Paulo e chama a atenção na web. É isso aí galerinha, vocês já sabem né, já vem deixando o like no vídeo, deixa o seu joinha aí, a sua curtida que ajuda demais o nosso trabalho e se inscreva no canal se não for inscrito ainda que é muito importante pra nós. Andressa Suíta viajou a São Paulo para mais um dia de trabalho. A musa que já havia mostrado Gabriel e Samuel durante a tarde no jiu-jitsu e encantados fãs, mas logo depois partiu para a jetada capital paulista, onde participou de mais um lançamento importante. Tudo isso após uma pamonhada na fazenda ontem, como nós mostramos aqui né, alguns familiares do Gustavo Lima estavam presentes, inclusive o embaixador ficou em Goiânia. Confira aí um pouquinho do que rolou nesse evento. Gente, tô aqui, o lançamento da coleção de inverno 2023 da Lins está simplesmente maravilhosa. Eu fotografei a coleção de verão, mas eu sou suspeita pra falar, o que eu tiver também tá na minha cara, tem muito brilho, muito linho, eu tenho certeza que vocês vão amar assim como eu. Oiê! 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 O que é isso?